Muito obrigado ao ministro Guidanich pela introdução e pela organização desse seminário, que eu me dirigir a deputada Cristo Nieto e, em seu nome, cumprimentar a todos os integrantes da mesa, todos os senhores, os embaixadores, colegas, enfim, todas as pessoas interessadas nesse tema, que também nos honram aqui com a sua presença. Eu gostaria de, nesse momento que eu tenho para me dirigir aos senhores, fazer uma pequena e compartilhar uma pequena reflexão com os senhores sobre o tema do globalismo, a partir de uma leitura de Nietzsche. No início do livro A Vontade de Poder, que, aliás, é um livro que dizem que não existe, porque teria sido composto a partir de fragmentos escolhidos pela irmã do Nietzsche, isso é tudo uma polêmica, aliás, interessante, mas o livro existe, enfim, influenciou, como sabemos, vários movimentos. Então, é significativo que, logo no início da Vontade de Poder, Nietzsche diz o seguinte, eu vou contar a história dos próximos 200 anos e vou descrever aquilo que está vindo e que não pode mais vir diferentemente, o advento do niilismo. Ele escreveu isso entre o fim de 1887 e o começo de 1888. Então, nós estamos bem dentro, digamos, da segunda metade desses 200 anos de história do advento do niilismo, segundo Nietzsche. O próprio conceito de niilismo em Nietzsche é extremamente complexo, inclusive a própria relação de Nietzsche com o niilismo, porque no mesmo texto, no mesmo prefácio da Vontade de Poder, ele diz uma coisa assim, eu sou o primeiro niilista da Europa, mas, ao mesmo tempo, meio que já deixei de ser niilista e já superei isso. Então, o pensamento de Nietzsche é, de certa forma, uma descrição desse fenômeno do niilismo e uma superação do niilismo, podemos talvez ver dessa maneira. E Nietzsche também, claro, é famoso pela frase, Deus está morto. Que, aliás, não é dele. Há muitas vozes dentro de Nietzsche e essa frase, Deus está morto, ela é pronunciada por um personagem em um determinado fragmento da Gaia Ciência. Mas, então, é outro problema também em Nietzsche, problema e solução, talvez, porque você nunca sabe exatamente quem está falando. Mas, enfim, essa ideia de Deus está morto se tornou o postulado central de todo o pensamento posterior e, de certa forma, de toda a história posterior. Sem essa ruptura radical, a meu ver, não se pode explicar nem o marxismo-leninismo, nem o nazifascismo. Ambos esses movimentos partem da rejeição de Deus, da rejeição da chamada moral burguesa, essa ordem moral centrada em Deus que Nietzsche havia destruído, de certa maneira, ou cuja necessária destruição para uma necessária renovação ele havia anunciado. Evidentemente, Marx também é necessário para compreender os dois movimentos, tanto o leninismo quanto o nazifascismo. No livro Ideologia Alemã, Marx e Engels fazem basicamente o que faz Nietzsche, só que sem, a meu ver, a mesma sutileza e o mesmo caráter multidimensional de Nietzsche, mas a mesma destruição das ideias da moral corrente. Eu acho que uma leitura em paralelo da ideologia alemã e da genealogia da moral, por exemplo, de Nietzsche, seria um exercício bastante interessante. Eu não tive tempo de ver se isso já foi feito e menos ainda tempo para tentar me dedicar a isso e nem competência teria. Mas, enfim, só uma direção de pesquisa que talvez seja interessante. O certo é que o comunismo e o nazifascismo dependem da morte de Deus, dependem do fim do que eu chamaria o antropoteísmo, que é a concepção do homem como um ser vertical que se relaciona com Deus e que é filho de Deus. Ambos instauram um antropocentrismo radical, achando talvez que com isso estão, de alguma maneira, libertando o homem. Ambos querem rumar para alguma espécie de Ubermensch, o homem socialista na concepção soviética, ou a própria palavra usada pelos nazistas. Mas, enfim, há um parentesco grande aqui. E, no entanto, na verdade, nessa falsa libertação, estão escravizando o ser humano. Aqui a gente precisa se lembrar também de Dostoiévski, no Crime e Castigo, onde o personagem central parte da ideia de que, se Deus não existe, tudo é permitido. E se dá mal, a gente sabe na história. Enfim. E Raskolnikov. Raskolnikov também é uma espécie de... talvez seja um indivíduo que representa toda essa história posterior do mundo, ou pelo menos do Ocidente. Partindo do princípio de que Deus está morto, ele enfrenta toda uma crise a partir desse momento na sua vida e acaba voltando à fé. Mas mais interessante também, ou talvez tão interessante, é uma frase do psicanalista Jacques Lacan, que eu encontrei num importante filósofo marxista, o Slavoj Žižek. Lacan, em certo momento, disse o seguinte, se Deus não existe, nada é permitido. Embora, talvez com uma dimensão diferente, eu não sei exatamente o contexto dessa frase de Lacan, mas eu, de certa forma, me identifico com essa frase, porque eu acho justamente que ela representa o reconhecimento dessa falsa liberdade trazida pela ausência de uma ordem divina, de uma ordem moral. a ideia, e essa ideia a gente vê hoje, eu acho que muito, e você já vê um pouco depois, com o moralismo que está dentro do globalismo atual. Mas, enfim, voltando aqui ao nosso Nietzsche, onde é que eu estava? Cheguei aqui. Bom, então, a questão, Deus está morto, trazida por Nietzsche. Bom, para um cristão, isso não é novidade nenhuma, porque o cristianismo é essencialmente conviver com esse fato da mortalidade de Deus, da morte de Deus e, evidentemente, da ressurreição. E o próprio Nietzsche, ele é talvez um profeta herético, mas um profeta desse renascimento. É muito interessante olhar as cartas que Nietzsche escreveu no começo do período chamado da sua loucura. Nietzsche tem um colapso, como se sabe, no dia 3 de janeiro de 1889, e, nesse mesmo dia, ele escreve algumas cartas, sobretudo bilhetes para amigos, conhecidos, e algumas delas ele assina como o Crucificado, o Gekreuzigte, e, numa delas, ele diz, o mundo está esclarecido, o mundo está aclarado, porque Deus está sobre a terra. Em outra carta que ele escreve para a Cosima Wagner, ele pede que ela anuncie de Vorabotschaft, que não é a embaixada alegre, para alguns de nós, eles fariam sentido diferente aqui no mundo diplomático, mas, enfim, que é a boa nova, o Evangelho. E outras dessas cartas, desses bilhetes, Nietzsche assina como Dionísio, que é o principal deus dos cultos mistéricos da Grécia Antiga, que é um deus de morte e renascimento, frequentemente associado ao Cristo nos cultos sincréticos ali do século I, século II, século III. E, curiosamente, quando a gente considera a famosa oposição de Nietzsche entre o Apolíneo e o Dionisíaco, a tendência é que nós vemos no Dionisíaco apenas o lado da celebração da vida, da liberdade, e não a celebração do Renascimento e, portanto, o caráter, digamos, pré-crístico ou pré-cristão do culto de Dionísio, que, a meu ver, seria mais apropriado e mais completo. Enfim, de certa forma, Nietzsche se apresenta como o próprio crucificado, ele se entrega ao seu próprio sacrifício, pregado na cruz do seu próprio ateísmo, que é talvez um falso ateísmo. E, ao longo de toda a sua vida, Nietzsche se entrega a esse abismo da angústia intelectual e ele mesmo, acho que, se apresenta, num dos seus livros mais anticristãos, como uma figura talvez para-cristã, se você quiser, o ete homo. Aqui está o homem, que é como Pilatos apresenta Cristo antes da crucificação. Enfim, Nietzsche anuncia o século XX e o século XXI, acredito, em muitas coisas, em muitos momentos. Acho que também valeria a pena ler os 14 volumes da obra completa de Nietzsche atrás desses momentos em que ele anuncia o que nós estamos vivendo. Eu acho que tive a sorte de achar um deles aqui, justamente num dos últimos textos de Nietzsche, que é de dezembro de 88 ou começo de janeiro de 89, portanto, nos últimos dias antes do colapso e da entrada no que se chama o período da loucura. E ele diz o seguinte, eu trago a guerra, não a guerra entre povo e povo, não entre classe e classe. Eu trago a guerra entre Aufgang und Niedergang, a subida e a descida, entre a vontade da vida e a vingança contra a vida. Eu acho que, bom, em primeiro lugar aqui, Nietzsche já nega de antemão aquilo que ele, de certa forma, também anuncia, que é tanto a concepção da luta nacional, que daria origem, essa luta entre povo e povo, que é um pouco a origem da concepção de mundo do nazifascismo, e nega também a luta de classes, evidentemente a origem da concepção de mundo do comunismo. E, então, nós talvez possamos ler essa história posterior como essa luta entre o que ele chama de descida e o que ele chama de subida, Aufgang und Niedergang. Também é interessante perguntar quem é esse eu que fala. Como eu disse antes, em Nietzsche a gente tem que sempre se perguntar quem é o sujeito. Quando ele diz, ich bringe den Krieg, eu trago a guerra, esse ich não é necessariamente ele como pessoa, é talvez a história, o espírito, e aqui a gente entra um pouco em Hegel, enfim, é uma maneira de ler isso, não como um depoimento pessoal, mas justamente como uma, quase uma prosopopeia, digamos, da história posterior. Enfim, essa guerra entre a ascensão e o descenso é, talvez, a história do século XX, uma maneira de ver a história do século XX e desse século XXI, onde nós estamos participando. bem, nesse mesmo texto, como em muitos outros, Nietzsche prega uma quebra de todos os valores considerados sagrados, que é basicamente o que tanto Lenin quanto os nazi-fascistas fizeram. É o Niedergang total, a descida no homem da pura fisiologia, que é o termo que ele próprio usa nesse texto. Ele, curiosamente, coloca como, digamos, o desdobramento dessa luta entre Aufgang e Niedergang, ele coloca a criação de um partido. É interessante porque isso está antes toda a ideia do partido único que preside tanto os movimentos nazistas quanto nazi-fascistas. E ele diz que é preciso, não é bem que é preciso, ele vai descrever, digamos, quais serão os passos de... como se desdobrará esse movimento. E ele diz, então, bom, vai-se criar ou deve-se criar um partido da vida, bom, forte o suficiente para a grande política. E a grande política torna a fisiologia a rainha de todas as outras questões. Então, a ideia do homem como a pura fisiologia e um partido político totalitário para impor esse fisiologismo. Isso é o que Nietzsche prevê ou deseja ou prega, a gente nunca sabe, mas é isso que ele, de certa forma, anuncia e é isso que tanto, por exemplo, o Partido Comunista de Lenin, mais tarde, quanto o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães tentam implementar. E é curioso porque nós, no Brasil, aqui, para nós, o termo fisiologia adquiriu na política um outro sentido bastante próprio que nós todos conhecemos. Então, quando Nietzsche diz assim, ah, vamos fazer da fisiologia a rainha de tudo, o sistema político brasileiro fala, deixa comigo. bem, bom, então, o que há, então, ao longo do século XX é esse terrível mergulho da humanidade nessa noite do fisiologismo, nessa noite sem Deus. E a questão é saber se poderemos, se algum dia conseguiremos emergir desse mergulho. Bem, dessas duas ideologias, desses dois movimentos derivados, não de Nietzsche, mas dessa ideia introduzida por Nietzsche da morte de Deus, uma desapareceu, a outra não. Então, ao longo de décadas de luta intensa, essas duas ideologias lutaram pela primazia, digamos, desse niedergang no fisiológico. E quem que lutou contra essas ideologias? Basicamente, as democracias liberais. As democracias liberais onde, ao longo do século XX, ainda subsistia algo da ordem antiga, algo da presença de Deus, mesmo que elas, talvez, não soubessem. Acho que, nas democracias liberais, Deus nunca morreu, nunca inteiramente. Justamente porque nessas democracias havia, há liberdade. E, contrariamente ao que muitas vezes se fala, onde há liberdade acaba sempre havendo lugar para Deus. O conceito de liberdade é absolutamente central ao cristianismo. Liberdade é uma palavra. Liberdade, o verbo libertar, aparece dezenas de vezes no Novo Testamento. Então, no corpo das democracias liberais, continuava a bater um coração, podemos chamar um coração conservador, onde continuava a fluir a fé, a concepção vertical do ser humano, a concepção da transcendência. Esse amálgama, digamos assim, liberal-conservador, ou seja, democracias liberais com economias liberais, mas com um coração ligado à ordem divina, digamos, foi a espinha dorsal do Ocidente, que lhe permitiu vencer primeiro o nazifascismo e depois se enfrentar ao comunismo a partir de 1945. E, ao longo de toda a Guerra Fria, esse modelo aparentemente desconexo, incoerente e um pouco caótico dessa fusão entre liberalismo e conservadorismo da fé cristã, acabou se impondo ao modelo totalitário do puro fisiologismo. E, geralmente, a gente se esquece disso, desse coração conservador, digamos, do Ocidente na Guerra Fria. Ronald Reagan foi uma epítome desse amálgama. Ronald Reagan era, com a Reaganomics e todo o seu impulso liberal, ao mesmo tempo, era um homem de profunda fé e colocava essa fé na sua concepção política e de enfrentamento do mundo socialista, que ele, ao contrário de seus predecessores, não teve problema em chamar de mal, chamar o mal absoluto. E outra figura também importante nesse momento que a gente esquece é o Papa, o Papa João Paulo II, São João Paulo II, que atuou politicamente na superação desse inimigo fisiológico, do comunismo, politicamente mais a partir da sua fé, da sua fé profunda. Eu tive a oportunidade de falar um pouco disso quando estive na Polônia há pouco tempo atrás, o caráter conexo dessas duas dimensões da atuação de João Paulo II. Bem, o problema é que, depois de 1989, justamente com a vitória desse Ocidente, dessa linha liberal conservadora, alguém achou que não precisava mais do coração conservador, da fé cristã, no centro das democracias liberais. Então, alguém falou assim, ó, a gente venceu, vencemos, economia de mercado agora, democracia representativa, isso agora se espalhará pelo mundo todo. E aí, Deus? Não, Deus ninguém precisa, isso é uma relíquia da Idade do Bronze. Então, o que aconteceu? Resolveram expulsar Deus do coração da sociedade liberal e deixaram Deus do lado de fora, ali no frio. E, há muito tempo, não se deram conta, mas há muito tempo o comunismo já vinha se preparando para ocupar a sociedade liberal por dentro, com a teoria de Gramsci, com a Escola de Frankfurt, com a Revolução Cultural dos anos 60, e, com essa abertura no coração da sociedade liberal, que expulsa Deus, o caminho ficou livre para que o marxismo cultural, o Gramsci, como quer que se chame, ocupasse o coração da sociedade liberal, que tinha sido deixado vazio. Isso é o globalismo, isso é o globalismo. O globalismo é o momento em que o comunismo, o fisiologismo, o granchismo, como quer que se chame, ocupa o coração que tinha sido deixado vazio da sociedade liberal. Então, é interessante porque se passam exatamente 100 anos entre, um pouquinho mais, quase 101 anos, mas sim, um século exato, praticamente, entre esse momento do final da vida produtiva de Nietzsche, o momento do início da sua loucura, onde ele se anuncia como crucificado, e a queda do Muro de Berlim, entre 1889 e 1989. Durante esses 100 anos, a sociedade liberal tinha sido, meio sem o saber, o baluarte da Aufgang, da concepção da transcendência, da concepção vertical do ser humano como um ser não só material, mas também espiritual. E, infelizmente, do nosso ponto de vista, nesse momento, em 1989 ou por aí, também meio inconscientemente, a sociedade liberal se entrega à Niedergang, ao fisiologismo. Por quê? Porque acharam que a disputa da Guerra Fria tinha sido uma disputa puramente econômica, e de que a vitória do modelo econômico capitalista era tudo que era preciso para essa vitória final. Não foi vitória coisa nenhuma, foi, de certa forma, uma derrota cujos efeitos nós estamos vivendo até esse momento. Não perceberam que, por trás desse debate ou dessa disputa entre modelos econômicos e políticos, estava aquilo que Platão chamava e que Heidegger recupera, a gigantomaquia perite sucias, a gigantomaquia, a grande luta pela essência, pela essência do ser humano, evidentemente. É isso que estava em jogo. O historiador e filósofo francês Marcelo Gaucher criou o termo do desencantamento do mundo, de desenchantement du monde, para falar de todo esse percurso da sociedade democrática, que, aos poucos, a partir do século XVIII, vai se livrando, vai se desfazendo da ideia de Deus. Porque, enfim, o que era esse encantamento do mundo? Quem encantava o mundo era justamente a presença de Deus. Eu acho que, hoje, ao longo do debate, aqui do seminário, vamos falar, outros debates, outros palestrantes vão falar de alguns, talvez de todos os instrumentos dessa inserção do fisiologismo, chamemos assim, para continuar usando esse termo, dentro do coração da sociedade liberal, que, a meu ver, constitui a definição do globalismo. Só para mencionar alguns dos instrumentos que a gente identifica. O desconstrucionismo linguístico, talvez seja o principal, que é a separação entre palavra e realidade, que eu também entendo a chamar de nominalismo, embora não seja, talvez, exatamente o conceito da filosofia medieval de nominalismo, mas, enfim, que é a elevação de determinados conceitos, de determinadas palavras a um caráter absoluto, onde eles já não dialogam com a realidade. A ideologia de gênero, acho que isso vai ser também um tópico aqui, o que eu chamo de racialismo, que é a concepção da sociedade dividida em raças, a volta, algo tão lamentável, a volta do conceito de raça como algo que seja um substrato da formação da sociedade, e o ecologismo, por diferença da ecologia. Quer dizer, o ecologismo, digamos, é a ecologia transformada em ideologia. Ou seja, mais um desses exemplos onde uma determinada área de atividade, de pensamento, deixa de ter contato com a realidade e se torna algo que extrapola, algo abstrato, que não é mais objeto de debate, que tem que ser implementado sem debate. Então, é fundamental, acho, fazer essa distinção entre a ecologia ou a dimensão ambiental, no seu caráter legítimo, e o ecologismo ou o ambientalismo como uma ideologia. E todos esses instrumentos, eles pressupõem a ausência de Deus, pressupõem a horizontalidade do ser humano. E, ao mesmo tempo, e algo que previa Nietzsche, eles criam um novo moralismo, criam uma nova moral, um moralismo férreo, um mecanismo de opressão psicológica. Nietzsche previa isso nesse desdobramento do niilismo, que o niilismo não levaria a uma ausência de moral, mas a uma tentativa de recuperação de uma moral, mas já sem a base numa ordem divina, numa ordem estruturada. Então, é curioso porque, no ápice, mais ou menos, que nós estamos vivendo de todos esses movimentos, que em tese partem de movimentos libertários, nós temos cada vez mais um caráter opressivo. Coisas que você não pode falar, coisas que você não pode fazer. O moralismo, inclusive, no campo sexual, que hoje, um homem olhar para uma mulher já é tentativa de estupro. Isso é um moralismo muito mais pesado daquele que se criticava no século XIX, na época vitoriana. Bem, agora, quando eu vou achar qual é o próximo? O globalismo tenta formular, de maneira canhestra, uma espécie de nova religião, com esses pseudo-valores, esses conceitos legítimos, mas que são extrapolados e transformados em ideologia, como direitos humanos, como tolerância, como a proteção ambiental, por exemplo. Isso é uma resposta ao deserto de valores que surgiu nesse avanço do niilismo, onde se perdeu o conceito de propósito, o conceito de unidade e o conceito de verdade. Isso também é uma tríade mitiana. Ele disse que isso ia acontecer, que se perderiam esses três pilares, digamos, do conceito anterior, da moral baseada num conceito divino. E o globalismo começa a inventar falsos inimigos, falsos inimigos para defender algo, para ter a sensação de defender algo e se dotar de algum tipo de sentido de propósito, de unidade e de verdade. Mas existe um problema nessa criação de uma pseudo-religião globalista, que é o seguinte, que tudo isso pressupõe que o homem, que o ser humano é a medida de tudo, pressupõe uma espécie de humanismo. Só que, ao fazer isso, o globalismo se dá conta de que ele abre a porta para algum tipo de retorno de Deus. Porque colocar o homem como valor supremo leva a indagar de onde vem esse valor supremo do ser humano. Só pode vir de algo acima dele. E isso o globalismo não admite. Então, é curioso, porque se cria um estranho humanismo, que é um humanismo que desmerece o homem e equipara o homem à máquina. Então, nós estamos vendo hoje, é interessante toda a discussão da inteligência artificial, onde normalmente se fala, bom, a inteligência artificial é a máquina aprendendo a pensar como ser humano. Ok. Na verdade, o que está acontecendo é o contrário. E isso é o programa globalista. É o ser humano aprendendo a pensar como máquina. É a mecanização do ser humano. Os teóricos aí da singularidade, que seria o momento em que a inteligência artificial vai superar a inteligência humana. Aquele Kurzweil, um escritor americano, diz que isso deve acontecer por volta de 2050. Quer dizer, seria mais ou menos no final dos 200 anos aí de Nietzsche. Acho que nós estamos nos aproximando disso. Mas, na verdade, não é o momento onde a máquina aprenderá, como eu digo, a pensar como um homem. Mas, o contrário, será o momento onde nós seremos forçados e passaremos a ser subjugados pela nossa própria concepção mecanicista do próprio pensamento humano. Bem, isso aqui era o C, agora é o D. Desculpe, eu não... Bom, acho que podemos... Já falei bem mais do que eu devia. Acho que estamos nesse momento de uma recomposição e de uma tomada de consciência do que está em jogo, do que é essa gigantomaquia e de como nós estamos nos comportando diante dela. Então, quer dizer, qual é o grande desenho, digamos, que eu procurei formular aqui? Bom, a gente parte do conceito de que Deus está morto. Daí surge o fisiologismo como estrutura filosófica, digamos assim, de organização de uma sociedade sem Deus. Surgem duas ideologias baseadas nisso. Elas se digladiam, uma delas sobrevive. E o liberalismo que as enfrenta, porque preservam o núcleo de fé e de antropoteísmo, esse liberalismo com Deus no centro inicialmente triunfa sobre o fisiologismo, mas acha que foi um triunfo meramente econômico e dispensa Deus do seu centro. Aí surge o globalismo, e o globalismo é o niilismo, basicamente. O globalismo é a consolidação daquele niilismo previsto por Nietzsche. Ou seja, é a sociedade liberal ateia submetida aos mecanismos de controle daquele núcleo gramschista, ou comunista, ou fisiologista, como chamemos. E nós talvez estejamos começando a viver um novo momento, um momento central desse conflito entre Aufgang e Niedergang, onde nós tentamos reintroduzir a Deus nessa cidadela da sociedade liberal em substituição a essa religião ateia do politicamente correto. Eu acho que um momento simbólico desse movimento, movimento no qual o Brasil, isso a gente pode discutir depois, já esgotei meu tempo aqui, mas o Brasil tem um papel fundamental. Um momento simbólico é no último Fórum Mundial de Davos, onde no discurso de abertura o presidente Bolsonaro, no final, falou de Deus. Eu não sei, não fui pesquisar, mas acho que, provavelmente, é a primeira vez que um chefe de Estado fala, usa a palavra Deus, acreditando nele, sobretudo, no Fórum de Davos. Eu imagino, assim, as pessoas ali tendo que olhar no dicionário, assim, o que significa isso mesmo? Um momento, realmente, de certo desconcerto. E eu acho que é isso, eu acho que o momento que nós estamos vivendo é isso, é Deus em Davos. Nós estamos entrando na cidadela para tentar recuperar esse coração da sociedade liberal, tentar recompor o amálgama liberal conservador, que foi aquilo que permitiu, ao longo desses últimos cento e tantos anos, a preservação de um conceito profundo de dignidade humana, do ser humano como um ser, claro, terrestre, mas que se relaciona com o mundo espiritual, que se relaciona com Deus, e não como esse ser aplastado, esse ser horizontal, que daqui a pouco, se a gente deixar, não vamos deixar, vai começar a pensar como máquina. Então, é isso. Deus em Davos. Obrigado.